Pessoal, ainda estamos na primeira semana do novo cenário, do novo sexto round, e já tem mais uma relíquia, uma luva do ACB, que foi por muitos anos o maior evento de MMA da Rússia. Meu amigo Caio Portela, que é diretor de operações da Comissão Atlética Brasileira de MMA, entrou em contato, disse que estava lá de bobeira com ele e que ofereceria aqui para o nosso cenário. Então, meu agradecimento público aqui ao Caio pela gentileza. Como tem duas luvas do Bellator no cenário, a vermelha e a azul, vou botar essa do ACB no lugar da azul, que está sem autógrafo. De repente, quem sabe um dia, a gente consegue um autógrafo de uma das grandes feras que o ACB revelou para o mundo, como o Zabit Magomed Sharipov e o atual campeão peso-galo do UFC, Piotr Rian. Lembrando que quem entrar no clube de membros do sexto round até o último dia de novembro, concorre também com essa luva linda vermelha do Bellator. Para entender tudo sobre o nosso clube de membros, é só clicar no botão azul aqui embaixo, seja membro ou no primeiro link da descrição. Mas vamos ao que interessa, porque costumo dizer por aí que Rafael dos Anjos e Chris White mantém as duas piores agendas da história do MMA. Porque esses dois ex-campeões do mundo estão há pelo menos 6, 7 anos enfrentando apenas top 3, top 5, o que o esporte tem a oferecer de melhor. E se o americano na última rodada pelo menos teve um pequeno respiro quando o serviram, o top 10 Omar Ekmedov, o brasileiro nem isso teve. E digo isso porque quando o dos Anjos resolveu voltar à sua categoria de origem, até 70 quilos, o emparelharam logo com o sinistro Islama Rachev. Ah, Renato, mas o russo é apenas o décimo segundo no ranking. Sim, mas ele se encontra nessa posição por falta de tempo, e não de potencial. Ele é hoje o principal parceiro de treinos do Habib, e um dos motivos, talvez um dos menores motivos, pela aposentadoria do atual campeão dos leves, exatamente abrir espaço para o Slam. Daniel Cormier, por exemplo, já testou publicamente que os dois estão quase no mesmo nível. E Rachev é a grande aposta não só da Rússia, mas também era do saudoso Seu Abdumanap, que sempre se referia a ele como sucessor natural do filho, e também da American Kickboxing Academy, que revelou o John Fitt, Josh Koscheck, Luke Hockold, Cormier, Velasquez, Javier Mendes, o líder por lá, diz que o Mahashev e o Usmanur Magomedov serão os próximos porta-bandeiras da academia. Só piora quando entendemos que o ponto forte do Mahashev é exatamente o wrestling, o calcanhar de Aquiles do dos Anjos, que já foi fisicamente dominado no setor pelo Kobe Covindon, Kamaru Usman, Michael Chiesa e pelo próprio Habib. E se o simples fato de ter assinado para enfrentar todos esses já não fosse prova o suficiente de que o Niterói dá boas-vindas, abraça os piores desafios possíveis, quando a luta com o Mahashev melou pela segunda vez, na primeira o brasileiro testou positivo para o Covid-19 e agora o russo está com um furúnculo, o ex-campeão dos leves do UFC desafiou publicamente Michael Chandler, wrestler All-American e maior nome da história dessa categoria no Bellator. Ouviu um não, Chandler alegou que já tinha planos para a próxima luta e ficou bravo, deu esporro no cara, abre aspas. Se você não luta porque não deu tempo de bater o peso, eu entendo, mas não me diga que tem outros planos. Fui campeão do maior evento do mundo lutando com todo mundo que botaram na minha frente, tenha vergonha. A situação então foi ficando desesperadora, porque faltavam apenas 5 dias para o evento, dos anjos fez das tripas coração para bater de novo 70 quilos aos 36 anos e ninguém havia se voluntariado. Até que Paul Felder, que na teoria estava aposentado e inclusive trabalharia como comentarista nesse mesmo evento, levantou a mão e topou o desafio. Isso só foi possível porque o Felder se preparava para uma prova de triátilo e como estava nadando e pedalando muito, o peso estava baixo. Então concluo que as estrelas se alinharam e dos anjos que enfrentou os melhores leves e meio médios da sua geração, finalmente vai ter a tão sonhada rodada de respiro. Reparem bem, não estou dizendo que o Felder é moleza, o cara é bem grande para a categoria até 70 quilos, tanto que já fez várias lutas com 77 quilos e na teoria é o striker superior. Mas vamos aos fundamentos, vou dizer porque acho que essa é uma luta muito melhor para o dos anjos do que o Mahashev. 1. Felder é mais bem ranqueado, ele é o sétimo da lista. Mahashev, como disse, é o décimo segundo. Como o dos anjos está fora dela, porque estava na categoria de cima, se ele vence o dragão irlandês em Las Vegas, já volta como top 10. 2. Estar bem fisicamente apto para uma prova de triátilo e pronto para uma luta de 5 rounds dentro do octógono do UFC são coisas completamente diferentes. Dois anjos vem de um campo completo na nova união, está na ponta dos cascos, pronto para enfrentar o Habibinho, que por sua vez também fez um campo completo com o Habib original. E Felder está sem ritmo de luta, não fez manopla, sparring, treino de luta agarrada, nada disso. Vai basicamente bater o peso e ver qual é. 3. O estilo de jogo muda completamente, não há qualquer chance do Felder botar o dos anjos para baixo e amarrar. Agora é o brasileiro que passa a ser o grappler superior. Se tiver qualquer problema na trocação, o que é possível, pode se refugiar nas quedas. Vale lembrar que Felder foi quedado por Dan Hooker, Mike Perry e Edson Barbosa, três strikers. Em suma, por vários motivos, principalmente por obra do destino e não colher de chá dos matchmakers do UFC, a luta acabou caindo para cima para o brasileiro. Isso, claro, só é possível para quem está ali, pronto, e dizendo sim para os maiores psicopatas que o esporte já produziu. Sei que grande parte dos fãs seguia muito por resultado. Aquela velha frase, você é tão bom quanto a sua última luta, é muito viva no MMA. E o dos anjos, de fato, não está na melhor fase. São quatro derrotas nas últimas cinco lutas. Claro, todas contra tops mundiais, mas a necessidade de ter o braço levantado também é grande. Mas o meu ponto aqui é que, dando uma segunda olhada no caso, esse cara é exatamente o tipo de lutador que as massas deveriam apoiar. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Rafael dos Anjos vs Paul Felder? É a chance do brasileiro finalmente lavar a alma? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Thiago Marreta. Qual é o futuro do brasileiro, que está todo mundo dando como morto depois da piaba que levou do Glover Teixeira. Mas eu digo, calma lá. Thiago Marreta está vivo e muito vivo na categoria, até 93 quilos. E explico por que agora, nesse lado aqui da tela. É só clicar no link. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.